Môma de 401, môma de peneu, môma de peneu É o DJ WC, fã! Vai começar o estanque amido, hein? E aí Tô E aí Vai começar o pão caminho Vai começar o pão caminho Piqueninha, piqueninha Vai começar o pão caminho Piqueninha, piqueninha Ela já vai Vai começar os cancamentos Vai começar os cancamentos Vai começar os cancamentos Mônip meu, mônip meu, mônip meu Padrão é samba, vá padrão é samba, vá padrão é samba É o DJ WC, fã! 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 É o DJ WC, fã!